A PAMEN, lá vamos nós, de olho no meta, rapazes, lembrando, a Laude pode enfrentar um desses dois times, tá? Pode ser nosso adversário um desses dois aí. Ah, já dá pra fazer o copypasta. Sério, Tim, assista, assista os jogos da CFO. Tim contra Jimin. Como que tá a sua pull aí, Jimin, pra esse Mundial, no mid? Ixi, a pull tá vasta, hein? A pull tá vasta? Tá vasta, a pull tá vasta. Pô, o cara joga. Mano, esse Chelsea. O cara joga de Ione. Mano, esse Chelsea jogava na LPL, esse cara é muito bom, mano. O Chelsea, na verdade, que ele pega bastante, não é o Harp. Sim. Chelsea, na época de 2019, 2018, ele era, tipo assim, top 3 sup da LPL, mano. Mano, vocês já pararam pra pensar que daqui a exatamente 24 horas, nós já vai tá comemorando aqui o T-Nose pegando essa Oriana? Daqui a exatas 24 horas vai tá nós aqui, ó. Root de Zaya! Oriana! É, nos cinco, cara, sim. Daqui a exatamente 24 horas, rapaziada. Cara, vocês entendem que essa é a revanche do MSI? Entre Loud e PSG? Cara, que hype, que hype do inferno que vai ser amanhã. Tô muito, muito ansioso. Amanhã vai ser doido. Tá correto. Mano, esse Chelsea, ele não era do Timentos, não. Era o Koala, não era? É, era o Koala aqui, quando a gente assistiu lá, os caras maçãs no Mundial. Eu lembro do Koala. Ah, o Chelsea era da Flash Wolves, pô. O Sup da Flash Wolves famoso não era o Chelsea. É o Sword Art. É o Sword Art. Mas esse Chelsea, ele era da E-Stars, na época que essa E-Stars tava mó boa. Putz, verdade. Ele ficou um ano lá, pode crer. Mas depois ele foi pra Ultra Prime. Ah, então deve ter sido um upgrade do Koala. Galera, o top laner ali das outras voadoras, ele mostrou briar. Tem algum problema, será? Unido, unido. Mas pode? Não tá aberta, né? Não tá liberada. Não, não, não. Não, não, não. Esse cara aí vai tomar uma comidinha de rabo. No Brasil, tomar um puxão de orelha. Mas que é isso? Até coach dos caras shows pra caralho, velho. Esse sim parece um vilão de anime. Esse sim parece. Parece, parece. Olha o defeat dele, mano. Muito, muito foda. Temos uma cena, hein? Caraca, que drag do outro. Mostrou de novo. Mostrou de novo, meu Deus. Oh, já foi mais um de caixa. Aparentemente pode, né? Que isso, Lilian num 3? Existe isso? Ah, não. Ah, tá. Legal essa cena, tá? Mostra pra gente que pode rolar cena, hein? E tá forte, mano. Os buff dela tão deixando ela bem forte, mano. Agora parece crítico, né? Novamente. Eu só não sei jogar com o que no bode. Com Garen? Malkai, Garen. Garen. Jogar. Aquela... Saiu. Aquela Carmine Corp que a gente assistiu, joga bastante de Senna e Nila. E eles, mano, amassam quando eles pegam esses dois bonecos. Nossa, Nila, mano. Nossa, Senna e Nila é muito top. Mas é top, mano. Porque aí a Senna fica com muito XP, fica forte. É. E a cura da Senna bufa o outro. Geralmente Nila funciona quando o suporte dela consegue ser mais forte que o suporte inimigo, né? Quando ela consegue dar um counter. Então, é esquisito esse bot, né? Mas deve ser realmente muito forte. É que acho que o W da Nila, né? Faz a Senna também não tomar auto-ataque, né? Sim, sim. Aí as vezes ficam bom contra a Wynn. O cara falou ali, esperar até ano que vem pra ver Breer vai ser triste. Filho, agradeça. Porque ontem eu fui jogar uma partida, né? Hoje? Ontem? Não sei. É de Breer. E aí, lá oi, eu falei. Ih, o cara pegou e lá oi. Ele me counterou, guys. Que eu vou pra cima dele. Aí ele começou a puxar minha alma. Não tinha como. Eu não tinha alma. Eu literalmente parava na frente dele e ele não conseguia puxar minha alma. E ele perdeu a lane por causa disso. Peraí que? Não. Aí lá oi. O E da Ilaoi não estava funcionando em eu de Breer top. Por quê? Porque o jogo tá bugado, caralho. A Breer tá bugada. Ah, tá. É bug. Eu achei que era alguma interação, pô. Não, não. É bug. Tipo, se não, o boneco não tem alma, ele não puxa. Esses bonecos novos, rapaziada, não pode participar de mundial, não pode participar de campeonato. Nossa, Draven. Nossa. Meu amor do céu. Deixa eu dar uma olhada nesse Draven aqui. Esse Shun joga de Draven que eu lembro. Ele tem. Ele tem. Ele tem esse Draven. Ele tem? Deixa eu ver. Exato. Mas aquela coisa está com outra cena. Você não quer deixar o nome. Ele tem. Ele tem. Ele tem 100% de V-rate de Draven. Seis jogos. Nossa. Nossa. O Arya joga bem. Mano, o draft da DF é um gol bom. É, Malcai super. Malcai super. Vai ser na bot. É, bot. Mano, mas foi surpresa esse Draven aí, porque ele não jogou nenhuma vez esse split. Não, né? Eu também tava vendo aqui. É, ele não jogou nenhum. Mas o draft da Flying Oysters tá a carinha deles, porque pelas finais, pela final que eu tava vendo ali nos jogos, o Gemini, ele só joga de tanque, enquanto o Midi, tipo, ele tem uma pool muito boa de AD. Ele joga tanto de Oni quanto de Jace. E ele consegue ser muito bom com os dois. Os melhores ali do time são um Midi e AD, por exemplo. E é legal também que tem muito boneco pra procurar pra cima da Sejuani. Até o Jace consegue melee, Nautilus, Rumble. Tá delícia. E aqui o meu bolão do Mundial tá legal, porque eu botei que o Malcai seria o boneco que jogaria em mais roles diferentes. E ele tá ali com o, sei lá. Verdade, ó. Você se deu bem. A minha agora. Tá com uma AD a suporte. Ah, e se fosse AD, você tinha forrado. Também, também. Segura essa emoção aí, tá cedo, mas... Seria da hora demais, mas tá bom já, né? Aparecendo como suporte, já fico feliz. Eu tô na esperança do Gragas ser jogado top, jungle, mid e suporte. Eu tô na esperança da Tristana, top, mid e AD. Ontem já teve uma, não foi? Ontem teve uma Tristana, eu acho. É, mas é um match-up delicadíssimo. Pois aí, acho que qualquer um lado aqui... Se esse Dreame não pegar vantagem em early game, vai ficar difícil a teamfight pra ele, hein, mano? Vai, Malcai, Ari. Nossa, chegando ele é muito fácil. E não tem muito CC, a comp deles, né? Tem Draven e a Sejuani contra... Contra Vibe, rapaziada. Esse jogo aí pode ter muita luta, pode ter muita kill esse jogo. Vamos ver se a Vibe de lá vai... Eles não jogam de pós-choque na gringa, na real, né? Ela vai estar de outra coisa. Acho que é só no Brasil que pós-choque é extremamente importante. Começou. Bora, Chaepão! Vou botar a tela aqui, a outra. Eita, pô, mas não é essa daqui não, na real. Olha, eu vei de... Ela vai estar de conquistador. E é isso, a Senna tá de... Eita. De barrier, mano. Foi, 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 foi. Senna de barrier, Malcai de pós-choque, ITP. E, pô, forte, tu gostava, hein, Dudão? Disse aí, não? Gostava, mas outros tempos, né? Malcai eu acho que era diferente. Pô, o Duduz e o Céus eram os melhores jogadores de Senna da época. Arrumei, chat, arrumei. Tu era o Malcai ou a Senna, Duduz? A Senna. Mas quando era Sion, era eu. E aí ele era a Senna. Depende do boneco que era o outro. TK e Malcai eram o Céus. O resto, na maioria das vezes, era igual. Mas quem tinha a melhor Senna? Eu. É porque é a D, né? Acho que o Céus discordaria dessa informação, rapaziada. Eu sinto isso. Não vai ter o curar pra se proteger um pouco mais, ganhar um pouco mais de tempo. Mas a barreira garante que, caso ocorra uma iniciação em cima da Senna, ela não tome o burst damage. Olha o top lá. O Rumble de Ignite. Gosto muito, gosto muito desse Rumble de Ignite, mano. Muito. Tá corretíssimo nessa lane aí, Ignite, mano. Muito demais, mano. O que você acha da barreira da Senna, Dudão? Ah, é bom pra não tomar EK no 6. Mas fica bem pior, assim, os skims 3v3, mano. Porque não tem Hill. É, então. Eu gosto bem mais do Hill. Eu acho válido até, talvez, contra a Draven. Mas eu ainda prefiro o Hill na mão dela. Ele não vai muito contra a Sejuain também, sem Cleans, sem nada, né? Tipo, no mid-game, essas Sejuain só pulando e lutando na cabeça. Mas level 6, acho que ele morre só de tomar ulti do Nautilus e ulti do Draven. Se ele não tiver Barney. Ulti do Draven estacado, né? A pessoa no chat fez uma pergunta interessante. Jimmy, é que o Maokai não conta como AD, sendo que a Senna tá com item de suporte? Eu acho que pelo player ser suporte, eu acho que ele conta como suporte. Mas é uma pergunta válida. Também fiquei um pouco em dúvida agora. Qual a pergunta, Jimmy? Se o Maokai, por estar com item... Pela Senna tá com item de suporte, ele conta como AD ou conta como suporte? Ah, então, no site de estatística, ele conta como AD, eu acho. E a Senna tem uma... Ela tem uma sessão especial pra ela, inclusive, a festa em Senna. Depende, porque muitos sites, pelo menos quando eu jogava, tipo, botava eu que a minha média de farm era mó baixa de Senna, tá ligado? Tipo assim, eu perdia muito no farm, mas é porque eu era suporte, né? Eu não farmava. Mas no gol, Odudão, tá separado. Tá separado. Entendi. Tô pensando mais pelo bolão, porque assim... O Maokai tá na mão do suporte, né? Do player suporte. É esse que eu acho que vai ficar. Dito isso, não sei, amigo. A gente vai descobrir. Dito isso, ninguém sabe. Vamos ver. Ninguém sabe. Eu acho que o Maokai é AD. Se for, legal. Tá legal. Tem toda essa recuperação justamente por conta dessas penalidades. Caso você esteja muito atrás, você acaba sendo... Não é uma penalidade, né? Você acaba sendo agrafiado de você ter mais XP. Lembrando uma vez, quem ganhar aqui, provavelmente joga contra... Possivelmente joga contra a Laude, tá? Em uma série que vai dar vaga pra gente... Na próxima fase. Quem ganhar aqui. Se a Laude ganha da PSG. É. Quando a Laude ganha da PSG, né, Maela? Matar. Matar. Nossa, que charme bonito. Caralho, mano. Jogou. Gente. Gente. Jimmy. Nossa. Não fala assim, não. Ai, eu não farei isso não, Maela. Fala que é a culpa do Jimin. Culpa do Jimin do BTS. Não, esse é o tipo de jogada que é bom a gente ver. Lembrando que nós vamos jogar contra eles, tá ligado? Então isso aí foi lindo. Pô, a FAMEN tá jogando a moral, Alain, viu? Dez de farm atrás só. Tá legal. Fala do vovô. 31 anos de experiência. Pô, que gank bom, hein, velho? Vem jogar demais esse gank. Pô. A cena é que o cara foi para o Rangers, né? O Jimin era só flechar o charme, mano. Será que vai ter fights nesse arauto, mano? A cena aqui é subir, mano. A cena não gosta de ficar bot só em 2002, não, mano. Ele calculou errado o dano da martelada. Vai ter, né, mano? Vai ter, vai ter. Cadê a cena seguindo o jungle ali? Esse cara não é profissional. Precisa de uma XPzinha, né, agora. Vai ficar um flascado. Nossa. Aí, Charmaine. Eita. Foi, voltou, foi, voltou. Fez que foi, não foi. E tá sem ult. É Drake aí agora. É Drake, Aralto. Será que esses muitos abates... Será que esses muitos abates virão? Eu tô sentindo, os caras tão brigando muito, velho. Morreu o bote. Vai ter luta, vai ter luta lá. O Mato morre agora já. Nossa, o cara parou pra pegar a cena, velho. Ué, porque o Drevy andou pra trás. Não, ele não lutou, ele deu o E, mas ele... Ele tá level 5. Não, não, andou, andou pra trás. Andou. Eu lutou o E, mas ele tá level 5. Porque ele andou pra trás. Meu Deus, era flash. Eu não entendi, ele tinha que flashar pra frente, pô. Qual que é a build do Drevy? É colhedor de essência? Ai, depende. Tem várias builds, mano. Tem a de... Tem a de Eclipse, Essence e River lá. Tem aquela de Hydra. Tem de Hydra? Mas todas fazem colhedor, não fazem? Tem a de Trinity também, né? Não, tem a de Trinity. A de Trinity não faz. E como é que decide qual que faz? Ah, acho que é gosto, mano. Acho que é muito gosto. Joga na roleta. Joga o dado pra cima. Cara, a coroa. Porque essa de Hydra é a que dá mais AD, mano. E ela é bem forte. Mas tem gente que não gosta. Os Monodramers, o All-Kill, não gostam. Cara, o Rumble lançou uma bota 3 ali, mano. Que da hora, velho. E isso? Nossa, isso aí. Ele é doido. Isso aí é de mono, tá? É coisa de mono shaper isso aí, cara. O Rumble tá de bota 3 ali, família. Quem lançou essa moda, né? O primeiro a fazer essa parada aí era o Marin. Ex-top da SCA. Essa bota nesse jogo. Precisa? Da cena? Não, a bota do Rumble. Ah, é de mono que a gente tá falando. Mas tipo... Ai. Ih, será que mata? Matou. Eita. Oh, o DFM tá gostando do jogo, guys. Tá gostando. O DFM tá gostando do game. Nossa, isso foi também. Tchau. E num possível ant-game aqui, eu acho que a DFM tem vantagem, viu? A teamfight é bem difícil pro Drame, mano. Ó, essa build é o quê? É Eclipse e colidão de ascensão? É. Guys, vai na frente. É legal, tá? 2-0. Mas não tem poichão que ela vai tomar IK. Se o Drevy pegar uma kill também, tá com quase 200 stacks já. Tu tá achando que é INTZ, porra? A gente tem que torcer pra quem aqui, rapaziada? Assim, é pai a falar isso, tá ligado? Mas é que a gente tem que torcer na real por um jogo feio. De se assistir. Tá ligado? Porque a Laude pode pegar qualquer um dos dois. Bem jogada a DFM. Gastaram bastante coisa, né? Mas eles estavam muito na frente, não? Tipo, o Malcai já tava dentro da jungle, na pink. Cara, eu sou muito fã de Senna. Sou muito fã de Senna com top laner bot. Eu também gosto muito, eu gosto muito. Tá estranho, tá estranho assim. Eu queria ver a Senna Garen aí, mano. Existe isso aí, né amor? Senna Garen. Existe, existe. Tava rolando na solo kill lá. Tinha Coreia jogando. Ai, foi da catapa. É foda, mano. Você fica dando esses bonecos de farmar pra suporte, eles não dão valor pra uma catapa. É. É que formar de Malcai também no iniciozinho é difícil, né? Só que ele tá level 7. Pô, a Senna tá com bastante alma já, não? 34 ali? Legal, eu acho. Ó o dive. E ó o cover. Opa, o cover. Eita. Ih, mano, foi bom. Ih. Opa. Nossa, o cara tem um crombo. Nossa, quase. Que salseirinho, hein? Salseirinho, salseirinho. E o Dremer estacando. Tá com quase 150, mano. Quando ele brilhar vai esquisitar. Mas ele tem que pegar aqui o Draven, hein, mano? O foda é que essa vaia aí, mano, qualquer momento pode bot matar ele, velho. Só apertar R, né? É. E é F-Draven. É muito fácil pra ela se esconder ali nas brushes do bot e dar um flash R na cabeça dele. Ela tem que fazer isso mesmo. Oh, mas a DFM tá agressiva, tá legal o jogo deles. É que acabou dando ruim, mas pô. Esse neutralizado na mão do Jayce vai valer muito. Boa play, hein, mano? Play bonita essa daí. Boa play. Esse Rumble tem que fazer alguma coisa top. O jogo do jeito que tá aqui tá bom pra DFM, rapaz. O jeito que tá aqui tá bom pra DFM, mas... Mas se o Dremer pega uma kill, já fica bom pro CFL. É. É tudo isso, mano. Rapaziada, é tudo sobre se o Draven vai brilhar ou vai morrer antes de brilhar. Tá correto. E morreu. E o Nautilus foi de novo. Aí, ó, pra quem colocou no bolão que o Nautilus ia morrer mais. Eu! 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 Eu também, que tá estacando. O Nautilus... E ele já tá com muita morte, mano, porque ontem ele morreu também. Teve Nautilus. O Nautilus com certeza é o que mais morre, mano. Acho que ano passado eu coloquei na Nautilus também. Rapaziada, vai ser bem difícil matar esse mal-cai e essa vai aí, mano. Vai ser bem difícil. N-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A. Tá dando no mal-cai, tá ligado? Olha. Ele precisa brilhar, coitado. 300 stacks, nosso mano. Acho que não dá pra matar mais esse Atrox aí. O cara rushou a mal-morte, isso aí, ó lá. Ó, o Jay se mata, não? É. Jay se mata, Jay se mata. Não, mas é pensando assim, né? Rumble e Sejuani não matam. Sim, os dois não. Pela fular. Sei lá, não gostei muito da comp junta, assim, da CFO, mano. Não faz muito sentido pra mim. Não faz, com certeza não faz. Jay se Rumble e Draven, mano. O que eles querem? Ah, eles querem matar boneco. Mano, se esse Draven pega uma kill é 800 de ouro extra nesse momento, guys. Mas tá difícil pegar, vai pegar a kill em quem aí, mano. Os caras de Ninja Tab, tá ligado? Ele não dá dano nenhum nesse Molkai, nem na Vaia agora. Só se for nascer, né? Acho que é o único boneco que ele pode pegar. Teria alguma build que ele daria mais dano em Frontline, dudes? Ah, acho que é a Trinity, talvez. Se ele fizer essa de Eclipse e depois lançar uma Dominique, dá? Terceiro? É. Fica bom? Olha o Jayce. Ei, esse Jimin não tá legal não, guys. Não tô, não tô. Topaia, Topaia. Topaia! Topaia, Jimmy Lau, Topaia. Topaia, Topaia. My bad. Ih, mano, os caras vão queimar o Drake, que isso? Vai dar TP ou Atrox? TP do Atrox nas costas. Pode acabar o jogo aqui agora, viu? Ô, o Draven mata, hein? Matou. Matou, 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 matou. Nooooh, brilhou. Matou, morreu, o mar matou. Ah, matou. Deu bom, deu bom pra... Deu bom? Ainda pegou o Drake? Pegou. Esse jovem dessa Smite. Tá voltando agora. Smite-o. Mano, como é que isso deu bom pras ostras voadoras? Não sei também. Nossa, que sorte que o CFL pegou aqui no Draven. Uuuuh! Flechê, hein? Valeu, valeu. É, tá um pouquinho na frente, creio. Nossa. Ô, cobra esses caras aí, velho. Cobre os dois, hein, mano? É, dá batalho os dois. Caramba, a Jimmy vai ficar fidada. Rapaziada, bastante zapatos. A Jimmy vai ficar fidada. O Draven vai brilhar de novo? Mais uma campão pro Draven! Eles estão deixando, eles estão deixando. Fecharam, caramba. Cabo, cabo. Isso aqui foi. Nossa, seara. Nossa, tá muito forte o Draven. Bastantes abates, hein? A gente falou aí no começo do draft, né? Olha lá. Sim. E a gente também falou que é sobre o Draven brilhar. Ele brilhou antes de morrer. Brilhou. É, olhando aqui até o momento esse early game com o mecinho do mid game aí. Nada também que assuste também, viu? Se a Laude pega esses dois times aí. É tudo nosso. Tranquilo. Eu acho tranquilo. Me mostrou mesmo que essa CFO aí é a PSG pioradinha. É. É isso mesmo. que também não assusta. Ô, mas acabou o jogo aqui? Não, não. Cara, eu acho que tá ruim. É, mas não acabar, acabar, não acabou não. Mas ficou bom. Olha o tamanho do Jace, pô. Agora vai ficar muito. Será que não, galera? Tem dois Drakes ali pra Oysters. Tem um Draven de dois itens já. Nossa, sim. Cara, acabar, acabar, acho que não, Jimmy. Porque o Arya, ele joga muito e essa botlane aí tem um scaling esquisito. A Senna e Mal'Kai? É. Cara, não sei, hein, mano? É que, tipo, o negócio que a Senna faz é que ela... O Mal'Kai vai farmar, então ele vai ganhar mais gold, né, do que o suporte dos caras. E a Senna, por ter o item de sup e pegar alma, ela ganha muito gold. Só que essa daí não tá tão forte, tá ligado? Então ela não tem mais gold que o Draven. Ah, é? Ainda mais porque a Alma tá pegando muita alma em Altanjal, mano. É, mas 20 minutos já pode estar perto dos 100 já, mano. E ela tem 56 só. É, ela só tem pouca alma, né? Nossa, ela tem muito pouca. 56 só, agora que eu vi. Ela tava bem no início. Em 10 minutos ela tinha 36, tá ligado? Uhum. Aí, em 8 minutos ela formou 20? 20 é uma, pô. Aí não, aí não. E agora é a hora que ela vai começar a ficar perto do Jungle pra farmar as almas na Jungle. O Dudes tem propriedade, rapazes, pra falar de Senna. Eu tenho PHD, mano. Eu tenho PHD. Melhor Senna não, Kai, que já existiu no Brasil. Que isso? O Dudes e o Celso. Olha os caras comparando a D, velho. Um suporte com a da Carry. É, pra que isso? Coitado do Tapão, velho. Aí, tipo, um tinha 168 de Fire, e o outro tinha 19. É, eu falei, eu falei e os caras comparem, isso é muito injusto, galera. Nós guarda, mano. Você vai. Vai. Nós jogadores de Senna, nós guardamos, mano. Compara com o Malcai, pô. A gente compra Pink, mano. Tá errado isso. Não levaram a torre, hein, velho. Nossa, o jogo tá muito bom pro Curitiba, rapazes. Mano, tá perfeito o que eles precisam pra ganhar, que é pegar essa alma ceda aí. Meu Deus, ficou. Não ficou nada. Você não fechou. Nossa, não. Olha o dano do Drake, mano. Pô, inclusive ele fez coletora. Qual que vai ser o médico dele aqui? Ah, ele fez coletora, mano. É. Eu ia fazer Iê, então. Oh, gosto. Ai, eu não, mano. Ai, 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 gosto. Eu não gosto da coletora. Ele podia fazer alguma coisa com isso aí, mas tinha que ter... Não coletora, mano. Pô, esse Gumi bufado, ele entra diferente. Eita, morreu. Jimmy, cuidado, Jimmy! Ah, entrou lá. Jimmy, não sei o tempão. Nossa. E morri. Cara, vai. Vai é muito estúpido, né, mano? Vai e a área, né, mano? Vai e a área, meio jogada, é muito forte, cara. Vai. Ó, ele não tem pós-choque, mas ele já tá na mentalidade aí do tanquezinho. Luta do jogo, tá, rapaziada? Esse Drake. Se a CFL pegar o Drake, o jogo fica muito bom. Se a DFM pegar esse dragão, azedou bastante. o jogo passa a ser muito bom pra DFM. Muito mesmo. Bastante. Vamos ver. Ó, porra. Eu acho que é muito difícil fightar, mano. Eu acho que dar pick-off é fácil, com vai e área na side, mas... É agora, 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 é agora. Aí, pronto. Se a F.O., agora é só pegar a alma. Tá legal. Vamos continuar aí, tranquilo. Se a F.O. tá tranquilo aí, ó. Pronto. É só pegar a alma. E o Jace vai spikear agora. Pegou Muramara. Ô, estão indo matar o Jace de novo. Cuidado, Jimmy. Não, ela sabe. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma, galera. Tomar duas vezes aí é pra pedir música já. Ah, sé, é porque Jace ainda com essa alma do fogo, Draven também com a alma do fogo fica muito forte. Aquele ritão ali que tinha metade da vida. Ó, o tamanhozinho da Ary, mano. A giga, né, mano? Eu falei que esse cara é bom. O foda é que só tem ela muito forte pra dar dano, então na última você pode só guardar ult pra ela, tá ligado? Esse Atrox não tem dano nenhum, né? Só de mal-mortes ali. É, tá meio cagado. Tá ligado? E ele morre muito fácil pro Draven, mano. Tipo, ele só tem uma Ninja Tab, nem HP ele tem direito. É, tá tudo na mão do Ary aí. É só o Nautilus falar gente, eu só aperto o R na Ary, mais ninguém, pronto. Mano, a true da true é que essa itemização aí, seja pro Atrox, seja pro Renekton, de Rush X, Drinker, Marmota, não é boa. Tá ligado? Você fica bem ruim no jogo em questão de status. Só que você consegue sobreviver a lane. Você amassa a lane, né? Mas depois também... Não, amassar não, porque tipo, o cara ele vai pegar uma vantagem de 20, 30 de farm e depois essa vantagem vai ficar, tá ligado? Aí ninguém vai lutar com ninguém, só vamos ficar farmando e o cara vai continuar com vantagem. Aí quando chegar na teamfight, ele tá com item melhor que tu. já na equipe da DFM, quem realmente tem bastante recurso... É isso mesmo. É o que vai acontecer ali, esse parque. Não borruchou o Morelinho? Em questão de gol, a gente tá empatada, mas aí é como eu falei, a Curitiba e a CFO depende dessa alma do Drake agora. Depende. Tem que pegar. Inclusive, ó, já passando a visão pra rapaziada aí, se tu joga de maguinho, mano, faz corta-cura pro teu time, Morelo tá o melhor item de corta-cura no momento, o suporte não consegue fazer mais, o dia D é meio paia. Uhum. Então, esse Morelo aí de segundo item tá bem bom, gente, se você joga de maguinho. Bota três pro Rumble, comentaram isso, e desci, desci? Desci? Assim que esse cara fechou, nós já falamos aqui, tiozão. Mano, se tu pegar palito... Meu Ludmilo, vai com calma aí, meu Ludmilo, tá chegando agora? Tu pega palito, dois palitos, gera atrito, cria faísca, faísca cria fogo, mano. Fogo você pode usar pra esquentar comida. Muito bom. Já inventaram. Vai ser agora, vai ser agora, tá? Dois minutos aí, a luta do jogo, se a CFL pegar a alma, eles ganham, se a DFM pegar esse dragão aí, a GG DFM. Ai, perde o carrinho. adulto ali, o Draven, hein, mano? Stopwatch. É, stopwatch pra travar, é. Bom. E é gume mesmo, hein, Dudão, essa BF. Será? Pode ser mais GA se ele perder esse stopwatch cedo. Não, aí o cara vai fazer... Vai perder agora, pô, 1,30 pra ele perder esse stopwatch. nessa fight aí, ele compra a GA pra dar GG. Ih, 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 Ih. Cara, vai pra alma, velho. Se esse time com o Jace e Draven pegar a alma infernal, acabou. 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 Duas machadadas do Draven. Ai, entra seco. Ai, entra seco. Já clipe esse áudio, esse foi o áudio ou esse foi o Elan? Então. Eu não sei diferenciar, Esse foi ao vivo, esse foi ao vivo. Ai, essa clipe é esse. Então gostoso. Galera. Vai tomar no cu Dudão, filha da filha. Para, para, parou, 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 porque daqui a pouco os caras já estão indo pro escaralho aí, ó. Pera, quem que falou isso? Meu Deus, mano. 30 segundos, meu Deus. Ai. Meu brússer. Tô com saudade do Rô, do Dão. Vou trazer ele. Depois traz teu capanga aí. Pô, essa fight aqui é pro GG, hein, mano? Essa fight aqui, não. tem que os caras, a Curitiba, se quiser ganhar, tem que pegar a alma, se não pegar vai perder. É agora a fight do jogo, rapaziada. Vamos ver se o Curitiba é isso tudo mesmo ou o Japão os caras quebravam. Ai, mano, pior que o Gold tá aí, vem. Tá aí, Tem mais Gold até FM na teoria por causa da cena, né? Olha lá, sabe o que mata? Caraca, nossa, mas deu muito dano, filho, o que? Caraca, não tem Gimo, mano. Jimmy, LOL, fala dela. Joguei muito, jogo muito, que isso? Garantiu a alma, Jimmy. Esse é o Gimo, é minha outra personalidade. Isso é mó errado, mano. Tão focando o tiozão, velho. Só porque o cara tem 34 anos, velho. De LOL, né? Agora que ficou esquisito pra DFM, rapaz, tá vendo? Pegaram a alma. Vamos ver o dano do Jason nessa área e vamos ver, calma. Ele vim pro mídia acertar alguma coisa. Mano, vai tirar um membro aí, velho, um órgão, alguma coisa. Opa. FF, automático? FF, CFF. FF manual. O Draven tá resetando. Acho que ele não fechou o item ainda não, né? Caraca, mas essa mal-mortes aí, mano. Nossa. Tancou muita coisa não. É o que eu falei, mano. Você sobrevive. Coitada da situação desse apa-man aí, né, velho? Porque, ih, sabe que mata? Nossa, desse jeito ele mata. E o Draven tá no meio da galera. Nossa, o Draven morreu, viu? Ele fechou pra frente. Meu Deus. Mas o Jason carrega? Carrega. De mim? De mim? Nossa senhora. Nossa senhora, velho, é uma infernalça. A Jason, olha o quadra. Ainda bem que eu jogo. Dá o quadra. Ainda bem que eu jogo muito. Nossa. Ainda bem que eu jogo muito. Joga muito, joga muito. Quem viu o Draven fechando pra frente, galerinha? Que medo. O cara perdeu ali. Nossa. Deu um touchdown, né? Pra que foi touchdown, Real, foi pra troca. Caraca, foi um engage que ele gostou, que essa vai dar muito tanque, né? Mas foi bem jogado, bem jogado. Nossa, ele fechou da área em cima da Vi, mano. Foi isso. Vamos ver se ele é adulto ou não, o Milon. O que ele vai comprar de item. O Jason? Não, o Draven. tu tá esperando o que? Uma já? O cara já chupava frente do Dan, que é fã de adulto. Ah, mas então... Eu quero. Ó, foi de ir, foi de ir. Não, ele já tinha o Gumi nessa fight. ele já tinha? Ele já tava. Ah, então, ah, então tá. Não tinha visto. Ah, se ele tivesse já, ele teria sobrevido a fight. Não, achei que ele tava com meia ainda, entendeu? Não tinha ainda comprado. Mas o, inclusive o Jace fechou a já inteira aí, velho, a vista, a vista. E agora é só pegar aquela shojinsada pro Paul que fica 5, 6 segundos. Nossa, Jace, eu me preocupo um pouco, rapaziada, porque tipo, esse Jace aí, pode ter certeza que quando entrar a fase suíça, vai ter muito Jace. Os caras vão começar a pegar Jace, mid, top, AD carry, o negócio vai ser esquisito. Só que a gente não tem esse Jace, né, mano? Ô, Baiano, eu fiquei, sabe, peraí que o Jace perdeu já. Ih, perdeu já. Já falo. Foram duas vezes. Nossa, ele vai morrer de novo, ele vai morrer de novo. Ele vai morrer. Morreu. Ele não tem flash. que eu tô pra ajudar ele, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Mataravai. Ô, Baiano, os caras na transmissão gringa estavam falando muito bem do Jace do T-Nose. Que isso, velho? Chat, fica quieto. Ninguém fala nada, ninguém fala nada, deixa baixo. Segredo entre nós, segredo entre nós. E eu digo mais, o PSG, se não banir o Rise Top do robô, vai tomar, vai tomar, vai tomar, porque ele é enjoado, é enjoado. Se deixar Jax também, vai esquisitar pra vocês. Nossa senhora, mano. Quem lembra aquele Jax 10 barra 0 do Hobbs, ele é perigoso. Dois quadraquil na mesma partida, viu? Dois quadraquil, e jogando um time hypado aqui do Brasil ainda. Nós sabíamos que essa partida ia ajudar a gente em algum momento, mano. Esse é o momento, imagina os caras banem Jax e Jace. Que coisa linda. Mano, 70% de um rate na solo kill do time de Jace serviu pra alguma coisa, velho. Eu queria ser uma mosca nesse momento que o cara que faz scout pra PSG ia falar, mano, o robô deu dois quadraquil de Jax, vamos banir. Eu queria estar voando na sala na hora que ele falasse isso. O Jax desse cara enjoado, acho que a gente não aguenta não, vamos ter que banir. Mano, ele carregou de caçante, imagina o que esse cara vai fazer de Jax, mano, vamos banir. Caralho, velho. Eu pagava pra falar, mano. É amanhã já, viu, minha família. Ei, 31 minutos a esse momento, amanhã, daqui a 24 horas, nós já estamos comemorando um a zero, Laude. Fechou? Fechou. Fechou demais. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Nesse exato horário, rapaziada, amanhã, nesse exato horário, nós já estamos comemorando um a zero. Beleza, beleza. Acho que não precisa, né, de mais de 32 minutos pagado pra SG, tá de boa. Ó, os caras não tem mais nem o Neymar, nem o Messi. O time tá pai. Tá desfocado. Ó, vão dar a cara, a DFM. Olha que safadeza. Olha, aí é esse, hein, vai matar todo mundo de GG, bote. Essa fight é perigosa, hein, mano. É nada, encasada. Olha lá, toma encasada. É, o pior que é um pouco perigoso mesmo, tem que deixar o Jayce fazer uma coisinha ali. Mano, vocês botam fé que se o Apamen tivesse de Orn, eu acho que a DFM ganhava. Eita! É, talvez mesmo. Cara, tá perigoso, tá perigoso, tá perigoso se os caras pegarem isso aí, pô. Nossa, o Dan do Rumble, que isso, cara, o Rumble? É normal, ele temizou certo. Caraca, mano. Galera, olha o Nick da Vi, cuidado com esse Drake, pelo amor de Deus. Olha o Nick da Vi. Nossa, Zônia. Meu Deus, legal, o Thor, mas tá perigoso, tá perigoso, olha o Jayce. Já vai, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, o Rumble não tinha útil. Tá bom, tá bom. Olha o Thor, ah, aqui ozinho pro Draven que foi. Nossa, nossa, olha o hit do Draven. Nossa, usa a Barreira aí, usa a Barreira aí, bum 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 bum. Feu metade da vida, cara, da cena, um hit. Aquele áudio, vai, 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 vai. Ah, vai o Thor a Sejuani, é rapaz, também, né? É, só tinha a GA no Draven, né? Só não dava pra ultar o Draven aí. Será que foi o Miss Click? Acho que foi, porque tinha muita gente junto. Eita! Cara, é, mano. Pode, viu? ia mudar alguma coisa? Não, morreu do mesmo jeito, mas foi bonito. Olha aí, 29 abates, hein, rapaziada? Bastantes abates, hein? Esse área é bom, mano, eu arrisco dizer que ele, numa pen game, papo de dinastia de 1 a 2, mano. 1 a 2 anos? 1 mês. 1 a 2 meses? Dinastia de 1 a 2. De dezembro a janeiro, né? Você viu lá começando em fevereiro. O quanto a gente... Vocês no chat, vocês as coisas... Não, mano, eu vou falar, esse área aí, esse cara, esse área, esse midião da DFM, eu acho que é um cara que poderia ser visto, tá ligado? Pra tentar trazer pro BR. Com certeza, Bahia. Já tem experiência em região troll, tá ligado? Ele é o tipo de cara que ele é bom demais pra região ruim, e meio ruim demais pra ele secar. Ele foi jogar ele secar. É, ele foi, né, pra ele secar pra KT, né? É, e não deu certo, infelizmente. Ih, o tiozão ali ficou meu pai, hein? Todo mundo... Ah, e o Tapão tá triste, mano. Mas eu não achei tão, tão stomp assim não, mano, tem que ficar de olho nesse, nesse área aí, mano. Tem, 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 tem. E não foi tão stomp não, mano, uma coisinha ou outra, mano, se a DFM, tipo, com esse draft, tivesse pego um dragão, eles ganhavam o jogo, sério mesmo. Só precisava ter pego um dragão, cara, e não ter tomado a alma em 22 minutos. É o jogo era deles. Talvez até, se aquele flanco do Atrox, que ele deu TP atrás do Drevy, ele tivesse matado o Drevy antes, antes dele pegar os stacks, também teria mudado o jogo, exatamente. O Drevy não teria ficado tão forte. Exatamente. Oi, na moral, dá uma da carry pro Tapão, velho, dá mó tia pro pai. papai.